Hi Gorgeous! Tudo bem com vocês? A gente está aqui no aeroporto de Orlando que a gente está embarcando agora pra Nova York. Eu vou levar vocês de novo comigo pra esse final de semana que vai ser muito animada. Vamos começar! Oi gente! Que louche aqui é a Nova York! A viagem foi mara e era pra ter sido melhor se não tivesse um menininho, sabe? Muito tentado! Então repensa de novo! Agora você pensa de novo! Era um menino mega tentado que estava atrás do meu banco chutando! Chutando meu banco! Já estamos dentro do táxi filmando essa minha bagunça O Fê está aqui filmando e dirigindo tudo. Olha a posição da pessoa filmando, vocês estão achando que é fácil? Ele está filmando pra nova série do canal do meu canal Então o nome da série é Vida de Youtuber e é por isso que eu estou... Um dos motivos que eu estou vindo pra cá, pra Nova York, é por isso A gente vai estar sempre gravando com youtubers e personalidades e eles vão estar falando sobre a mídia social e vai ser muito legal e eu espero todos vocês coladinhos comigo em todas essas viagens E aí Cadê a gente chegar aqui no hotel? Vamos ver, vamos ver Olha que lindo! Todo branquinho! Olha que poltrona linda! Vai rolar umas fotos aqui, vocês vão ver fotos aqui nessa poltrona, com certeza A cama, aqui tem um closet Aqui tem a janela Abre, que loucura Muito alto isso, gente Eu tenho meio que nervoso assim, sabe? Chegar tão alto assim Minha perna meio que bombeia um pouco Que lindo! Nunca vi um hotel tão branquinho assim em Nova York Espelhão ali Eu com essa sacola amarela, bonita que eu acabei de buscar Eu vou contar pra vocês o que é agora Eu queria ser o banheiro, né? É, o banheiro! Não tem banheiro, que milagre! Que legal, muito diferente Eu mega adorei! Essa sacolinha aqui estava me esperando Com as coisas do Brazilian Day Vai ter um present e tal O pessoal vai ter um get together amanhã E o Brazilian Day é no domingo, dia 6 E eu nem abri ainda, ó Tá fechadinho Vou abrir junto com vocês Vamos ver o que que tem aqui Ah, é a feijoada 2015 Que sempre tem um dia antes Com os convidados do João Lá na plataforma Aí tá explicando o horário e tal E tem as blusas Gente, eu trouxe tesoura Pra customizar essas blusas Feijoada 2015 Uma pra mim e uma pro Fê Que vai estar filmando tudo Dirigindo tudo pra vocês Poderem ver esse vídeo Que vai sair do Brazilian Day Vocês devem estar se perguntando Ana, mas cadê o Fê? Gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu Eu nem contei no Snapchat ainda Vocês acreditam Que o senhor Fernando Barros Tá, vou começar do começo A gente saiu do aeroporto Pegou um táxi E foi direto pra 46 Que fica com a quinta avenida ali na Little Brasil Pra poder buscar essas camisas Porque só tinha até hoje pra buscar E quando a gente saiu do táxi Eu falei, Fê, eu tô com a minha mala A outra grande dos equipamentos tá aqui Cadê a sua mala de roupa? O que vocês acham que aconteceu? Ele esqueceu a mala no aeroporto Gente, ele esqueceu a mala no aeroporto Vocês acreditam nisso? Filmando com a correria toda e tal Porque ele tá filmando a série Que é a série nova do canal Que eu contei pra vocês Ele esqueceu a mala no aeroporto Daí o que eu fiz? Eu peguei a minha mala Falei, ok, eu vou lá pegar o ticket Aí a gente tem horário Os tickets no caso das camisas Você volta pro aeroporto com esse mesmo taxista Pra poder pegar a mala Ver se tá lá em algum lugar Que você deve ter esquecido ela Tipo, entrando pro táxi Ele é muito esquecido A cabeça dele é muito ruim Principalmente quando ele tá gravando assim Porque ele fica muito concentrado na gravação E esquece as coisas Tipo, nessa viagem agora Ele esqueceu os papéis do nosso check-in Com a moça do check-in Depois ele esqueceu aquele negócio Aquele travesseirinho de dormir Quando ele foi colocar a mala Com uma pessoa que tava sentada Perto de onde a gente colocou a mala dentro do avião Tipo, cabeça ruim, sabe? Esqueceu a mala Não era o porto Eu vim contar isso pra vocês É por isso que o Fê não tá aqui Ele voltou com o taxista Eu fui lá pegar as camisas E ele conseguiu achar a mala Gente, dentro da mala Tinha as roupas dele Os meus sapatos E o meu pijama E umas duas jaquetas Uma blusa de frio E uma jaquetinha de colocar por cima Eu ia matar ele Vocês não tem ideia Aí ele conseguiu pegar a mala de volta E já tá vindo pra cá pro hotel O sol já tá acabando Quase O hall do hotel É lindo A entrada do hotel é linda Vai dar umas fotos lindas pro blog O restaurante também É muito lindo lá embaixo O hotel é inteiro lindo E fica aqui no downtown Chama Nomo Soho Eu vou deixar as informações aqui embaixo Pra vocês no box da descrição E é isso Eu vim bater esse papo com vocês Porque já tava puxado Tava difícil Sabe assim Mas eu tudo certo Chegou a mala Conta Conta pra mim o que aconteceu Eu vou até deitar aqui Pra você me contar o que aconteceu Vai O circo vai pegar foda É o seguinte Eu desci do negócio A gente desceu Cadê a mala Cadê a mala Eu preocupo só com a câmera Mala não importa Então pronto A mala ficou mesmo Peguei o táxi Amigão Me leva de novo pro aeroporto Cheguei quase não me entendendo A gente chegar Porque o cara de Nova York Entendeu o freio volta Vai e volta Vai e volta Duas horas de corrida Cheguei Procura no achar desperdício da Delta Nada Achar desperdício da New York tem mais nada Vai na segurança não acha Algo de repente alguém começa a me gritar dentro do aeroporto Eu vou correndo pra ver o que é A polícia já chegou A mala tava lá no passeio do aeroporto E tempo de explodir Porque aqui as malas elas ficarem tipo 10 minutos sem ninguém Elas são bomba Então elas podem explodir Quase então É exatamente Quase explodindo Aí o policial falou Tudo bem Isso acontece 25 vezes por dia Meu Deus Tá tudo jóia Qual é o nome do senhor Gastou um dinheirinho a mais de táxi né Fê Oi Hein Fê Dinheirinho tipo 80 dólares Pouco Pouco dinheiro Bom 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 Tá bom Achei a danada da bichinha E esse foi o caso do perdi a mala Perdi a mala Perdi a mala Reperei ao mesmo tempo em menos de uma hora Eu fui e voltei Eu conheci Nova York E gastei bastante dinheiro Caminhando aqui na pequena Itália Chinatown Na verdade não tô entendendo muito bem qual que é essa parte aqui ainda Mas a gente vai decifrar Junto Eu e o Fê saímos do hotel um pouquinho Na verdade eu tava lançando um vídeo pra vocês Nem dormi, tô com umas olheiras enormes A gente saiu do hotel um pouquinho pra caminhar E aqui perto do hotel tem Chinatown Então a gente tá agora Eles chamam essa parte aqui Onde a gente tá agora De Little Italy Que é uma pequena Itália Tem muitos restaurantes nessa rua Que são italianos Tem gelato Que é tipo um sorvete italiano Muito gostoso Que eu não comi ainda A gente tá procurando alguma coisa pra comer O Fê tá tirando foto né amor Ele adora tirar foto Aquilo é maior Quem não gosta né E quem não E a gente nunca tinha vindo aqui no Chinatown Acreditem se quiser A gente já veio em Nova York Várias vezes E a gente nunca tinha vindo no Chinatown Mas estamos se conhecendo no Chinatown Mostra um pouquinho aí agora E a Little Italy Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Tá bom? Não sei se vocês estão reparando Mas aqui não passa carro tá É fechado Pra não passar carro Ó Tirando foto Muito movimentado essa noite aqui A gente acabou de pegar uma mesa Aqui do lado de fora Porque eu não resisti gente Os pratos são muito maravilhosos Os vinhos pareciam delícia né amor Ele já tá ali olhando menu Já comeu alguma coisa A gente não podia sair da dieta É Acabei de pegar esse vinho aqui Que é um vinho moscaro branco Que é um vinho de dessert Na verdade de sobremesa Que eles chamam muito doce E eu sou formigão né gente Então vocês sabem né Eu só tomo vinho doce Quanto Johnny? E aí chegou O que que você disse Monta? Na hora que ele chegou? Pode trazer dois litros esse aí Pode trazer dois litros Gente é muito gostoso E eu nunca fiquei bêbada Será que vai ser hoje? Será? 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 Olha o prato dela Gente isso é risoto Ele botou muito queijo em cima Que eu falei Véi joga queijo Bastante queijo Mineira joga queijo E o Fê tá comendo também Uma canal Gente você tem relação disso aqui Olha a cara dele de felicidade Lembrando que esse já é o terceiro Terceira taça do vinho Como é que chama isso aqui Ana? Um pouquinho alegrinha Tu não te ama? Taça Não mentira gente Soltou um pouquinho alegrinha Mas tá tudo bem Tá tudo sob controle Tô ainda conseguindo vlogar Fazer snapchat Tá tudo bem Três taças tipo de copinho de refrigerante e plástico Já ficou alegre Gente Não é que eu sou fraca Porque esse vinho é muito doce Parece que tá meio no tipo suco Sabe? E aí a pessoa sabe que realmente Vai sair da dieta quando ela encontra Um stand de gelato Que é esse sorvete italiano E ela resolve parar pra comprar Meu Deus do céu Depois de a gente ter ficado perdido A gente contou a nossa jornada no snap inclusive Vindo pra cá Do Chinatown pra cá Da Little Italy pra cá Tipo, levou dois telefones, dois que acabaram a bateria Foi uma coisa bem intensa Acabou até a chance de fazer o snap A gente acabou de chegar no hotel Que é lindo Vou mostrar um pouquinho pra você Essa é a entrada dele Tá escuro Mas é porque tá de noite Gente, tem um restaurante Mara aqui Olha essa entrada É toda de planta com luzinha e vela E gente, o lobby do hotel é muito lindo O lobby Opa Não moço Eu vou Olha esse lobby, gente Adoro coisas antigas Telefone antigo Máquina de escrever Olha E ali é o restaurante Depois eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês Quando a gente for comer lá Olha essa decoração Que perfeita Olha eu ali Oi Tem que ir pelo elevador Vai ver onde que entra É por aqui Ah, é o lobby ali em cima É aqui que eu queria terminar o meu daily vlog com vocês Um beijão pra vocês e até o próximo vlog Tchau, tchau Tchau, gente Tchau Se inscreve aqui no canal Deixa o comentário Deixa o like Tchau Tchau